Aqui na propriedade do Sinivaldo e da Edilce, localizada na comunidade Alto Alegre, no município de Sulina, os produtores de leite visitantes receberam diversas orientações, entre elas, custo de produção, avaliação dos híbridos e processamento. Potencializar os lucros em uma propriedade leiteira, com pastagem e silagem de qualidade. Em Sulina, 80 propriedades fazem parte, seguem esse sistema e provam que dá certo. Essas estratégias propiciam pequenas propriedades, pequenas unidades produtivas, terem a sua sustentabilidade ao longo de muito tempo, ao contrário de outras atividades produtivas, que produzem outros tipos de commodities, como milho, como soja, que não se sustentariam nesse tamanho de propriedade. Então, esse tipo de produção de leite em sistema pastoril propiciaria, então, essa renda, renda, qualidade de vida para pequenos produtores, o que outras atividades ainda não propiciariam. Edilce e Sinivaldo estão há 13 anos no projeto Leite a Pasto. Percebem as vantagens do programa aplicando as estratégias na propriedade. A gente já está nesse projeto, dentro do projeto Leite a Pasto, há 13 anos já. Desde que a gente adotou essa estratégia de produzir leite com qualidade, com produção de pastagem e silagem de qualidade, a gente, é claro, que agrega valor para dentro da propriedade, financeiramente, estudando sempre novas técnicas, novas tecnologias de adotar dentro da propriedade. Ainda mais, agora com as análises que a gente faz da silagem, a gente consegue ver o que está precisando complementar mais, aí a gente coloca mais que era, se precisar, vai variar o consumo, se tem bastante pasto, elas vão comer na silagem. Então, a gente precisa acrescentar mais amido nessa silagem também, porque o volume que elas vão comer é menos. Outro ponto fundamental do programa, a sombra, pastagem perene e água à vontade para os animais. A produção de leite a pasto, a gente frisa essas questões que a vaca precisa. Então, tecnicamente, ela precisa de pasto, sombra e água, diariamente, para poder produzir uma quantidade de leite viável. Você falava que é um animal bastante sistemático também. Isso, isso. A vaca, ela gosta de que seja todo dia a mesma coisa. Então, o processo dela de pastejo tem que ser, de toda maneira, todo dia o mesmo sistema. E a silagem de boa qualidade, que está sendo melhorada ano a ano, a partir de estudos e análises. A produção de silagem, ela é muito presente nas propriedades leiteiras do sudoeste, né? Ela é um volumoso que, muitas vezes, é usado como um suporte, né? Na época que a pastagem está mais fraca. E, em muitas propriedades, é o volumoso único, ou em maior quantidade. E o que a gente vê, principalmente a partir do torneio de silagem, onde a gente avalia várias silagens já há cinco anos, né? Na nossa região, nós conseguimos identificar os gargalos, né? Onde que os nossos produtores estão errando e onde eles podem melhorar. E alguns pontos críticos a gente acaba levando para esses dias de campo para difundir informação para o produtor e orientá-los para produzir a melhor silagem possível. É um produto fermentado, né? A silagem, principalmente do milho, que é o mais feito, cortado, fermentado no silo. E tem algumas etapas na confecção de silagem que podem conferir uma silagem de melhor qualidade ou de pior qualidade e com mais perdas, que onera, né? Onera o custo para o produtor.